E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galinha? Estou aqui com mais um vídeo de Austatua e Defensa do canal, estou trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Sim gente, vai acontecer a grande Big Mega Update de 2024, né gente? A Austatua e Defensa, a primeira atualização aí de 2024 E vou estar falando tudo que vocês devem fazer antes dessa atualização Porque a atualização vai vir insana, vai vir muito top E vocês precisam ter muito Stardust, muitas gemas e muitos cões, claro, né? Por que gente? Porque vai vir vários personagens aí, sete estrelas Como vocês viram no último vídeo, aqui, que eu trouxe aí de como farmar rapidamente pra conseguir pegar o Eren, sete estrelas E o personagem aqui, sete estrelas, dois personagens, sete estrelas aqui Eu quero que vocês, eu preciso que vocês simplesmente farm muito Stardust E vocês me perguntam, Marcos, como conseguimos Stardust? Primeiramente, gente, Stardust, você consegue, a primeira coisa que vocês devem fazer Conseguir muito level com esse 4x mais de evento de XP Você consegue muito level rápido, fazendo Story Mode, fazendo Infinite Mode, fazendo LB, fazendo Rage, fazendo Mundo 1, Mundo 2 Mas tem as missões de diárias, que é essas missões de diárias aqui, ó Derrota de zero no modo infinito, 20 de Stardust Tem os códigos que vocês conseguem rapidamente, vocês conseguindo colocar os códigos Porque vocês sabem que assim que eles atualizam, ele expira algum código Então, tem dois códigos funcionando que eu vou passar pra vocês agora e vou falar sobre essa atualização Tudo que vai vir dessa atualização é incrível Então, gente, praticamente só tem dois códigos funcionando Que é o RAPYOLIDAYS1 RAPYOLIDAYS1 E o RAPYOLIDAYS2 Por que eu digo isso? Porque são dois códigos que ele vai te dar 200 Stardust cada um Então, no caso, 400 Stardust 5.000 gemas Só que ele requer um level de 40 Level 40 Então, se você tiver level 38, 37 Não vai funcionar Então, são dois códigos São dois códigos RAPYOLIDAYS1 Do jeito que tá aí na tela do seu computador, do seu tablet, do seu notebook, do seu celular E de qualquer plataforma digital aí RAPYOLIDAYS1 e RAPYOLIDAYS2 Então, vai ganhar 10.000 gemas Vai ganhar 400 Stardust Só que requerimento 5 minutos de jogados E também requer aí level 40, beleza? Então, gente, vamos falar sobre essa atualização Então, ó Pra você conseguir Stardust É fazendo as missões diárias Vocês dando Prestige Prestige Por isso que eu digo Faça muito level Como é que dá Prestige, Marcos? Você vai no primeiro mundo E eu já trouxe vários vídeos onde é que dá Prestige Então, se você não sabe, coloque a hashtag Prestige Pra me ensinar como é que dá Prestige Se você precisar E você bota de riqueza Você colocando riqueza Você vai ganhar bastantes Stardust Bastantes Coins E bastantes gemas aí Pra vocês evoluírem Por quê? Porque aqui Não tem aqui? Essas aqui, ó Não tem aqui? Ó, pra cá, ó, pra cá, galerinha Aqui são todos os sete estrelas que eu tenho Mas tem vários sete estrelas aqui do banner especial Que vai abrir Nessa update vai abrir simplesmente as caixas As caixas de Natal vai abrir Certamente ele vai abrir Ah, e tem as missões diárias aqui Difts, ó Caixa de presente diária que consegue todo dia Aqui em Story Você tá vendo aqui, ó Caixa de presente de Natal prioritária Então ele que não consegue abrir É, caixa de presente, ó De Natal vermelho É, verde É, tem aqui preta E tem aqui tipo C Então tem esse tipo de caixa de Natal A também, ó Que você pode dar presente Essa B E essa aqui doce azul E aí vai sucessivamente Lembrando, gente Vai acontecer neste fim de semana As caixas vão abrir este fim de semana Então vai vir vários personagens de novo Tipo Então os personagens são Aí, ó Os personagens do É, é o É, é Talking Go, né E o Toji Então esses personagens aí vão vir Peraí, deixa eu ver como é que sai daqui Peraí É pronto Eles vão vir nessa atualização Certamente Provavelmente vai vir neste fim de semana E neste fim de semana Que aí Com certeza A gente vai estar trazendo vídeo Assim que sair Vídeos novos Tipo De código novo De personagem novo De showcase E aí vai sucessivamente Olha o deck que eu tô aqui, galerinha Ó Pra vocês terem noção Eu tô com um deck Que se diga de passagem Aqui pra ir Infinite Mode Pra fazer essas missões diárias Mas tem vários decks Decks aí Que eu posso trazer pra vocês Pra vocês Se vocês gostarem Quer que eu traga aí Um vídeo Explicadinho Pra vocês De Raid Pra Gatlet Pra Story Mode Aventura, né Pra muitas coisas Comenta aí nos comentários também Porque eu gosto de interagir com vocês Galera Galera do céu Eu quero que vocês entendam Porque esses presentes de Natal Que vem aí Que era pra ter a parte 2 Porque a última vez que ele falou Foi dia 23 Foi no dia Do presente de Natal Não foi Que teve aquele evento Aquele evento muito top Mas como eu falei Tem o Eren aqui Que dá pra você estar evoluindo Logo, rapidamente Porque em 90 horas Já vai vir mais Mais levels Ele vai liberando mais levels Aí Pra vocês conseguirem O personagem 6 estrelas Então Fiquem espertos Porque Assim que sair Muitas coisas novas Eu vou estar trazendo pra vocês Como eu disse Gente Eu tenho vários personagens 4, 8, 12, 16 20, 20, 24, 26 personagens 7 estrelas Falta alguns Falta alguns Falta alguns Do Dos decks Do Gautled Também Que eu falo Flow Do Tower Mode E aí Tem que estar mudando Mas sempre Eu digo pra vocês O Ele dá mais dinheiro É esse personagem aqui Desse deck aqui Tá vendo Eu uso Esse deck aqui Pra É Pra Story Mode Que é o Akasa E tem também aqui O Tanjiro O Tanjiro É melhor Como líder Só que aí Eu coloco esse deck aqui E vou mudando É Absurdamente Sempre eu mudo Aí É Então Como eu digo Farming primeiramente Stardust Stardust Vocês farmando Claro Se não conseguiu É Se não conseguiu Story Mode Se não conseguiu Fazer É Rage É Vai conseguir Nas missões Missões Códigos É Dando também Prestige Dando prestige A perder uns Levels Vai Mas com esse Evento De quatro vezes Mais de evento XP Você vai conseguir Rapidamente Muito rápido Ó Chega Chega O level 325 No caso Aqui Eu preciso De seis Levels Aqui Star Pass Você consegue Muito Stardust Também Você Vai Tá vendo Você consegue Stardust Ticket Coins E aqui Alcança A onda 30 No modo Infinito É Meta Mais de 30 Na categoria Prestige Pra mim Conseguir Logo O 100 Aqui O 260 Unites Ice Grifo Pronto Eu chego Aqui No Inventário Não Vamos Clicar Aqui No Inventário Vamos Clicar Aqui Vamos Clicar Aqui Nesse Deque Eu não posso Mexer Posso Mexer Nesse Vamos Clicar Aqui Ok Esse deck Colocou Ice Grifo Aqui Pronto Equipar Pronto E aqui Eu vou No modo Infinite Mode Por que? Porque aí Eu faço As 3 Missões Em uma Tacada Sol Porque aí Eu vou Muito Rapidamente Muito Longe E aí Faço As 3 Missões Em uma Tacada Sol Pronto Infinite Mode Pronto Aqui Só pra fazer As missões Galerinha Só pra fazer Essas 3 Missões E aí Eu consigo Levels Mais rápido Simplesmente No Star Pass No Pass Estelar E aí Eu consigo Fazer No Level 100 Logo E não Precisa Mais Focar No Star Pass Mas Como eu Falei Vai vir Atualização E a Atualização É Muito Boa E a Atualização Vai ser Muito Boa Pronto Ok Tá vendo Esse Personagem Aqui Eu trouxe Esse personagem Só pra Mostrar Pra vocês Que Aqui É o Pulse Aqui É o Ice Grifo Ice Grifo Como eu Botei No Modo Normal Vai ser De boa E aí Eu faço Essas missões Rapidamente Muito Rapidamente Mesmo Porque Isso É o Que Ajuda Isso Que Eu Digo Pra Vocês Colocou Aqui Sempre Foca Em Farm Enquanto Os Personagens Não Estão Passando Desacelerar Que É Meio Chatinho Mas Comentário Comenta Aí Vai Instagram Twitter Facebook Qualquer Plataforma Digital Como eu disse Pra vocês Aí Vai Discord É Que Eu Vejo Aí Eu Vou Estar Ajudando Vocês A Tá Fazendo Infinite Mode Está Fazendo Store Mode Está Fazendo Tower Mode Está Fazendo É Gautled E Aí Vai E Vai Muito Gente Pronto Agora Já Coloquei O Ice Grifo Aqui Como Eu Falei Pra Você Está Para Fazer A Missão Normal Beleza Como É Fazer As Missões Normal Eu Vou Colocar Um Personagem Exclusivo Aqui Se Passar Pronto Que Que Dá Muito Dano É O Pulse E Aqui Certamente Vocês Vão Entender O Que Eu Estou Dizendo Chegar Até Onda 30 O Que Eu Vou Fazer Eu Só Esqueci De Uma Coisa Que Foi Deixa Eu Ver Aqui Ah Não Está Aqui Aí Eu Coloco Esse personagem Aqui Ok Ele Pronto Aqui Não Dá Para Passar Nada Por Enquanto Por Que Parece Eu Acho Que Não Tinha Trazido 3 Efeito Do Ex Capitão Becui É Terra Vamos Lá Marcos Drummond Foca Enferme O Ice Grif O Ice Grif Tem Que Dar Uma Fortalecidinha Ok Pronto E Ice Grif É Um Pouquinho Fortinho Um Pouquinho Fortinho Pronto É Sempre Foca No Spender Ego Que Dá Dinheiro No GFC Beleza Então É Isso Gente Para o Vídeo Não Ficar Muito Longo Deixe Like Compartilhe Inscreve No Canal Ative Sininho Para Mais Vídeo De A Estátua Defense E Valeu Inscreve 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 Inscreve